Olá, amigas! Eu sou a Regiane Leme e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como bordar o vagonite fita. Então, vai ser uma aula muito especial, uma aula para você que está querendo começar a bordar essa técnica. Então, nós vamos mostrar os materiais, vamos ver como fazer o ponto e também vamos terminar a aula bordando o modelo. Então, iniciando aqui o nosso primeiro material, que é o tecido. O tecido você vai encontrar no armarinho, tecido para fita. Colocando aqui com uma agulha, só para vocês terem a noção aqui do espaço. O tecido do vagonite fita, ele tem uma trama bem larga. Mostrando aqui bem, ele tem uma trama larga, maior que o Itamine e o vagonite. Tem trama nos dois sentidos. Então, é esse tecido que você vai comprar para fazer o nosso trabalho. trabalho. Essa marca é a da Arte Bordados. Eu gosto dessa marca porque ela é mais maleável. Mas você encontra a marca Deller, você vai encontrar Stilotex. Então, algumas são mais maleáveis e outras tem mais goma. Então, você vai escolher também o material que você mais gosta de bordar. Eu prefiro esse com menos goma porque ele é mais fácil depois de você trabalhar fazendo a costura. Nosso segundo material é a fita. Eu sempre utilizo nos meus trabalhos a fita da marca Progresso. Ela é um pouquinho mais cara do que as outras fitas, mas ela tem uma qualidade e uma durabilidade maior. Então, ela é boa de você bordar e ela mantém a qualidade do seu bordado por mais tempo. Então, é uma fita que vale a pena você trabalhar com ela. Você encontra com um rolo de 100 metros. Então, aqui é a fita de cetim zero, de 4 milímetros. Você encontra nesses rolos de 100 metros. também nos armarinhos você vai encontrar essa embalagem menor que vem em 10 metros. Ou também você pode comprar somente a metragem que você precisa comprando por metro. Então, você vai escolher também conforme a quantidade que você vai bordar. Também a agulha que você vai precisar vai ser aquela agulha mais larga. Pode ser a 13, pode ser a 18. Então, aqui tem a agulha 13 e tenho aqui a 18. Estou mostrando. Tenho a 13 e tenho a 18. Vou mostrar aqui aquela agulha tradicional que a gente utiliza nos bordados, a agulha 22, só para ter uma comparação do tamanho do tamanho da agulha. Então, vou pegar aqui somente a 13. Então, você colocando uma próxima a outra, você vê a diferença de tamanho. Então, você vai escolher essa agulha um pouco maior porque deixa mais fácil você trabalhar com a fita. Então, você escolhe também a agulha que você acha que fica mais fácil de você bordar. Então, eu utilizo sempre essa mais larga. E agora, nós vamos fazer aqui a medida do nosso tecido. Vou diminuir aqui o tamanho. O nosso modelo, aqui eu vou fazer somente uma amostra, não vou fazer um barrado. Ele tem 27 cm de largura por 14,5 de altura. Então, aqui é somente uma amostra. É o tamanho do desenho, já contando com uma margem de cada lado. Deixo sempre uma margem de um dedo de cada lado. E agora, nós vamos medir a fita. Quando nós fazemos a medida da fita, também, nós não medimos por metragem. Nós medimos seguindo aqui o nosso tecido. Se não, qualquer tamanho, todo o tamanho do tecido que você for fazer, Você vai ter que fazer a contagem, bordar, depois desmanchar, para saber quanto de metragem de fita que você vai precisar. Então, com essa maneira, você pode bordar qualquer metragem de trabalho. Você vai medir uma vez e meia. Então, aqui é apenas um exemplo. Quando você for fazer as suas medidas, sempre fazendo a contagem da largura da fita. Porque assim, você pode bordar tanto aqui o seu desenho com 27 cm, quanto de 50, de 1 m. Você pode fazer qual largura que você quiser, utilizando a mesma medida de contagem. Então, para você fazer as medidas, também, vai ser feita dessa maneira. O nosso modelo vai utilizar três cores. Então, eu vou utilizar aqui o rosa pétala, a numeração 9, ó. Deixa eu aproximar bem aqui, ó. A numeração 009 é o rosa pétala. Então, todas a marca progresso. Vou utilizar o pink, da cor 303. E vou utilizar aqui o verde folha, 677. Então, as três cores que eu escolhi. Vou fazer uma flor, uma folha e aqui é uma base pro nosso desenho. Você vai fazer essa escolha conforme a combinação da sua toalha. Então, você pode escolher duas cores pra fazer a flor e uma cor mais neutra pra fazer a base. Vai fazer essa cor combinando com a cor da toalha que você escolheu. Então, vai depender aqui da tonalidade da sua toalha. Quando nós bordamos o nosso modelo fita, nós não centralizamos o nosso tecido. Então, a gente está acostumado a bordar o vagonite, onde a gente encontra o centro. Tanto na altura, quanto na largura. Divide a linha, borda um lado, depois o outro. No vagonite fita, nós bordamos sempre da lateral. Então, quando você for cortar o seu tecido, você sempre vai cortar um pouco a mais. Vou pegar aqui de novo a fita. Quando você for medir, pra você cortar quanto você vai precisar de largura. Então, por exemplo, você vai bordar aquelas toalhinhas de lavabo de 30 cm. Ao invés de você cortar 30 cm, você vai aumentar quanto você precisa de margem pra fazer o seu acabamento. Tem pessoas que dobram apenas uma vez pra fazer aqui a costura. Outras pessoas dobram duas vezes. Então, vai depender de como você faz aqui a sua costura. Então, você pega a largura que você tem pra sua toalha, mais o seu acabamento. Então, aqui eu vou deixar 2 cm pro acabamento. Então, 32. Eu sempre deixo um pouco a mais de tecido. Então, você pode deixar uns 10 cm a mais. 8. Então, você vai deixar um pedaço a mais pra você conseguir centralizar bem o seu desenho. Por quê? Quando a gente borda da lateral, o nosso desenho, ele precisa terminar do mesmo jeito que começou. Então, pode ser que você começou com uma quantidade de pontos e conforme você for fazendo a repetição, quando chegar ao final do seu tecido, ele não termine igual você iniciou. Quando você tem um pouquinho a mais de tecido, você pode continuar bordando um pouco mais o seu desenho. Pra depois você centralizar, centraliza o seu desenho, faz a medida, mede quanto você deixou de centímetros, ó. Por exemplo, você tem aqui 30 cm. Seu desenho não terminou igual o início. Ao invés de você fazer essa contagem, você borda um pouco a mais, ó. Passa da medida, que você já deixou aquele pedaço de tecido a mais. Então, você borda um pouco a mais. Como tenho 30 cm, eu vou pegar aqui o 15, ó, que é o centro. Centralizo o meu desenho, ó. E aí sim, vou deixar os dois lados terminando da mesma maneira. Então, se eu precisar desmanchar um ponto aqui, eu desmancho. Se eu precisar deixar, desmanchar um ponto do início, pro meu início e pro meu fim ficar igual. Daí sim, nessa primeira carreira, é onde eu vou centralizar o meu desenho. Então, ó, apenas mais uma vez, pra quem, pra ninguém se confundir. Você tem o tamanho da sua toalha, 30 cm, mais a margem dos dois lados. Então, um centímetro pra direita, um para esquerda. E você deixa o pedaço de tecido a mais, ó, e reserva. Porque esse pedaço a mais é o que você vai usar depois, caso você precise de mais alguns pontos. Pra deixar o seu desenho igual dos dois lados. Então, ó, deixa um pouquinho a mais de tecido. Quando você começar a bordar, você começa com dois pontos aqui. Vai bordando o desenho. Quando chegar no final, você terminou, faltava mais dois dedos pra você encerrar com dois pontos. Só que daí você não tem mais tecido. Então, se você deixa um pouco a mais, você consegue fazer esses dois pontos. Só que daí, vai passar dos 30 cm. Então, o que você faz? Você centraliza, ó, põe o 15 no meio, ó. Se você chegar até um aqui, você tem um ponto, o segundo tá fora da medida. Então, você desmancha um, deixa um ponto. Faz a mesma coisa do outro lado. Aqui, onde você começou com dois pontos, você desmancha e deixa um. Então, assim, você vai conseguir deixar o seu desenho bem dividido. Pras próximas carreiras, você só vai seguir essa primeira carreira. Então, com essa carreira dividida, você consegue acompanhar as outras. Então, essa é a maneira de você fazer a centralização do seu desenho. Então, é só você deixar um pouquinho a mais de tecido. Vou mostrar aqui na carreira, que vai ficar mais prático também de vocês visualizarem. A primeira carreira, eu vou pegar o rosa pétala, que é a cor que eu escolhi para fazer a base. Esse desenho, ele vai ter uma vez e meio comprimento. Então, você mede uma vez e meio. Eu encontro aqui o centro do meu tecido, mais meio. Então, é a quantidade que você precisa. Vou começar fazendo aqui dois pontos, ó, em linha reta. Vou aproximar pra todo mundo conseguir visualizar bem. Então, passei por duas tramas, ó. Então, igual quando a gente borda o vagonite, ó. Pegando somente as tramas que estão na vertical. E agora sim, vamos começar a fazer aqui o nosso ponto. Pra fazer o primeiro ponto, você vai contar. Vamos contar somente as verticais? Pra quem já está acostumado a bordar o vagonite e não sentir muita dificuldade nesse primeiro trabalho. Você, a partir desse primeiro ponto, ó, você vai pegar um em diagonal, vai pular ele e vai pegar o próximo ponto em diagonal. Vai passar a sua agulha. E agora, é a maneira correta de você passar a sua fita. Você precisa, ó, deixar a sua fita com uma argola. Ela precisa ficar reta. Então, ó, ela começa reta, ó. Vai seguindo, formando uma argola. Então, pra quem está iniciando agora, eu achei essa a parte mais difícil de você conseguir, ó, iniciar. Deixa a sua fita reta, ó, forma uma argola. Ela precisa, ó, estar toda reta. Ela não pode, ó, formar essas... Essa parte enrolada, ó. Você não pode deixar essa parte enrolada. Então, você segura, ó. Ela toda reta, ó. Essa parte que ficou enrolada, quando você puxar a agulha, você tem que passar pela trama. Porque você precisa deixar a sua fita dessa maneira. Ó, então, você percebe, ó, que ela está reta, ó. Então, dessa maneira que você precisa deixar a sua fita pra quando você for puxar, você formar o seu ponto. Então, se ele enrolar, você desenrola a fita. Feito esse primeiro ponto, ó, vamos de novo. Você está nesse ponto, pega uma trama em diagonal. Na próxima, em diagonal, você vai pegar duas agora. De novo, ó, segura a fita. Vamos estar bem devagar, porque quem está iniciando, vai ser essa parte que mais vai sentir dificuldade. Forma uma argola. Então, vou passar aqui a agulha. Vou mostrar, consegui mostrar bem, ó. Vem fazendo, ó, uma reta formando uma argola. Aqui, ó, a fita, ela está ficando enrolada. Então, você arruma, ó, segura ela em linha reta. Quando você passar essa parte, ó, que está enrolada, você vai passar pelas tramas, ó. Sem soltar aqui onde está, onde está reta a sua fita. Você pode ir arrumando aqui, ó. Ó, ó, você pode ir virando, se quiser, ó, até ela ficar reta. Ó, fica dessa maneira. Sem nenhuma parte enrolada. Pra quando você puxar, você conseguir aqui o efeito. Estou fazendo aqui bem devagar, pra você que está iniciando, você conseguir acompanhar. E agora, de novo, agora é só repetição. A partir desse último, um em diagonal. Na próxima, faz um. Então, de novo, ó, segura a fita da maneira correta, ó. Só fazer, ó, segurar aqui na argola. Quando você puxar, ó, você já coloca ela reta na trama. Então, aqui é só você praticar. De novo, ó. Pula um, no próximo pega dois. E você vai repetindo esse passo a passo, ó. Sempre arrumando a fita. Depois, ó, em diagonal, pula um, pega um no alto. Depois, você vai descer, pula um, pega dois. Ó, quando fica enrolado, ó, é só você arrumar aqui a fita, ó, pra deixar ela reta, ó, a forma laçada. Então, é só você ir arrumando, ó, deixando sempre ela reta. E vamos só. Estou quase aqui no final da minha amostra. Então, aqui, peguei dois. Peguei um. E aqui, eu vou encerrar pegando dois. Vou encerrar aqui, ó. Já estou no final aqui do meu tecido. Terminei com dois na parte de baixo, ó, do mesmo jeito que eu iniciei, ó. Se cheguei lá no final, ao invés de terminar com esses dois, eu terminei aqui no alto. Como eu deixei um pouquinho a mais de tecido, então, eu posso continuar. Se eu terminar aqui no alto, nessa sobra de tecido que eu deixei recortada, eu posso descer, pegar dois. E com essa medida, eu vou fazer a medida do barrado. Eu posso escolher. Ou eu deixo esses dois pontos. Ou desmancho um e deixo apenas um ponto aqui embaixo. Vou do outro lado, desmancho esse primeiro também e deixo apenas um desse lado. Então, quando você terminar essa primeira carreira, você vai pegar a fita, vai medir, ver se tem a... O desenho tem a quantidade correta que você precisa pro seu barrado. Se precisar aumentar alguns pontos no final, você aumenta. Então, o importante é terminar igual dos dois lados. Então, terminei na parte de baixo com dois pontos. Do mesmo jeito que eu iniciei começando na parte de baixo com dois pontos. Então, feita aqui a primeira carreira. Vamos agora para a segunda. Então, também a mesma cor, utilizando também uma vez e meia o comprimento. E vamos fazer uma repetição dessa carreira. Só que agora a gente vai fazer na parte de baixo. Então, voltando lá no início. Vai passar pelos mesmas duas temas lá do início. Passando por baixo da primeira fita. Então, é só passar em linha reta. Segura a ponta. Agora, nós vamos fazer a contagem. Só que agora para baixo, ó. A mesma contagem. Você está nesse ponto, pula um em diagonal, pega o próximo. De novo, a fita é do mesmo jeito, ó. Arruma ela, ó. Vai desenrolando. Até você conseguir formar, ó. Uma argola. Se aqui você não conseguiu desenrolar, não tem problema. Você segura aqui onde está reto, ó. Formando aqui a argola certinha. Quando você puxar essa parte que está enrolada, você vai puxar. Até chegar onde você segurou reto. Ó. Porque depois você solta, daí só fica a parte que você segurou. Direito, ó. Que ficou retinho. Para formar o seu ponto. Então, agora, de novo. Vai passar pelos mesmos dois pontos lá do alto. Eu passo por baixo da fita. De novo, ó. Segura. Faz aqui a argola. Por baixo aqui dos pontos, ó. Quando você ver que a fita já ficou reta, ó. Você pode soltar ela. Só encerrar aqui. Então, essa maneira de enrolar, você vai fazer conforme a sua prática. Agora, no início, que você está fazendo o seu primeiro trabalho, ó. Você primeiro, ó. Segura. Acerta a fita, ó. Segura ela da maneira correta para depois puxar. Conforme você bordar aqui, você for pegando prática. Daí, você já consegue fazer, ó. Mais rápido. E daí, você já vai puxando ela com mais facilidade. Então, nós vamos formar esses balõezinhos, ó. Arruma a fita. Arruma a fita, ó. Puxa. Vai ficar reta. Então, fazendo aqui, ó. Fechando todos os balõezinhos que a gente fez na primeira carreira. Então, ó. Esse aqui foi uma parte fácil. É uma carreira simples de você seguir. Esse é um dos pontos que você vai fazer. Então, eu fiz aqui essa carreira com esse modelo. Apenas para a gente praticar. Praticar essa argolinha aqui. Então, a maioria dos desenhos que você for fazer, você vai utilizar praticamente 90% dos desenhos que você for bordar. Você vai ter essa argolinha aqui pra você fazer. Então, ó. Sempre vendo se a fita ficou correta, ó. Como, meu, é apenas uma amostra. Eu não estou deixando aqui espaço pra acabamento. Então, eu deixei aqui uma vez e meia só pra vocês souberem, ó. Ia ficar uma margem de cada lado. Então, uma vez e meia quando você for fazer o seu... O seu barrado. Se você for fazer apenas um modelo, você pode fazer um pouquinho menos. Tira... Pode tirar um pouquinho da fita. Se você for fazer como eu, ó. Deixar aqui. Sem as robras na margem. Então, agora vamos para a nossa terceira carreira. Então, aqui eu vou diminuir um pouco. Então, aqui é o nosso desenho da primeira e segunda carreira. Então, aqui. Nosso desenho da primeira e segunda carreira. Vamos fazer agora com a cor pink. Vamos fazer agora a flor. Então, você vai medir uma, duas... E quando você for fazer aqui a terceira carreira... Você vai tirar, ó, aqui uma vez inteira, ó. Você pode fazer um pouquinho menos, ó. Quase três vezes. Então, aqui tirei apenas, ó. Dois dedos a menos. Então, quase, quase três vezes. Um pouquinho menos. Vou pegar aqui a fita. E nós vamos iniciar fazendo essa contagem. Então, antes de mostrar aqui, eu vou aproximar bem aqui a imagem. Pra gente continuar acompanhando bem de perto. Pra ninguém se perder. Então, aqui o início do nosso barrado. Entre esses dois pontos, nós vamos fazer flores. Então, todo esse espaço aqui, nós vamos ter uma flor. Pra fazer a primeira flor, você vai começar. Antes desse primeiro ponto, nós temos essa tema que está na horizontal. Ela, você vai contar como um. Você vai contar, ó. Um, dois, contando dois quadradinhos. Um, dois, três. E vai começar no quatro. Então, aqui contando todas as tramas. A partir, ó. De um quadradinho, ó. Antes desse primeiro que a gente bordou. Vai contar. Um, dois, três. Vai começar no quatro. Ó. Somente passando. Vai deixar a ponta daí pra fazer o arremate. Agora, essa é uma flor. Também. É um ponto muito utilizado no vagonite fita. Também. A maioria dos desenhos que você for fazer, vai ter esse ponto. Você começa pulando um em diagonal, desse que você está. Pula um. No próximo, ao invés de você bordar passando com as duas tramas. Você vai pegar apenas uma trama. Uma perninha aqui da trama. Então, nossa... São duas tramas aqui pra gente fazer o ponto. Você pega apenas uma. E vai fazer a argolinha. Ó. Arrumando aqui a argola. A argola sempre da mesma maneira. A única diferença aqui é que nós vamos pegar apenas uma perninha aqui do nosso ponto. Agora, nós vamos pegar um ponto em diagonal a partir desse primeiro que a gente bordou. Pegando, ó. As duas... As duas perninhas aqui da trama. De novo, ó. Faz a argolinha. Segura aqui o início do nosso desenho. Depois que você fez esse ponto, em diagonal a partir desse, em diagonal aqui para baixo, ó. Nós vamos descer nesse ponto. Só que nós vamos, de novo, pegar apenas uma perninha. Então, acompanha o passo a passo bem devagar. Esse é um ponto que você vai utilizar muito nos trabalhos. Então, ó. Sempre fazendo a argolinha. Pega apenas uma perninha. Na mesma reta desse ponto que você acabou de fazer, no alto, ó. Você pega um acima. Somente, contando somente os pontos da vertical. De novo, ó. Faz a argolinha. Agora, você volta no ponto de baixo e vai pegar aquela perninha que ficou faltando. A gente subiu, pegou apenas uma, subiu. Então, quando você descer, você pega aquela outra que a gente não bordou. E vai formar esse biquinho. A partir desse ponto, você vai pegar em diagonal um agora para o outro lado, ó. Então, a gente vai ter um ponto de um lado, um ponto do outro desse biquinho. Então, ó. Sempre fazendo a argolinha. Todos os pontos que você faz aqui, você tem que fazer a argolinha na hora de puxar. Feito aqui os dois pontos dos dois lados, a gente vai voltar para o centro. A gente pegou uma perninha só aqui do ponto. Agora, você vai pegar a outra que ficou faltando aqui do outro lado. De novo, arruma a fita. Ó. E esse vai ser o ponto. Depois que você fez essa florzinha, você vai de novo, ó. A partir desse ponto, você pula um em diagonal. No próximo, ó. Vão ser duas tramas que ficam em cima da ponta aqui do nosso balãozinho. E agora, nós vamos repetir esse desenho em todos os espaços. De novo, repetindo, ó. Pula uma trama, embaixo pega uma perninha. Pega em cima, em diagonal. Vai para o centro, pega uma perninha. Na mesma reta, em cima, pega os dois. Desce embaixo, pega aquela segunda perninha que a gente não bordou nela. Pega as tramas aqui do outro lado em diagonal. Vai ficar a trama dos dois lados, esse biquinho que a gente formou. Então, ficou a trama, ó, dos dois lados. E volta para o centro daquela perninha que a gente não bordou. Terminou a florzinha. Pula um em diagonal. Vai pegar os dois pontos, ó, em cima do balãozinho. Então, sempre, ó, arrumando a fita pra ela não ficar enrolada. De novo, vou fazer com vocês. E como a maioria que está assistindo o vídeo são iniciantes no trabalho, então, vamos fazer juntas. Uma perninha só. Pula em diagonal, né? Um ponto. Faz uma perninha. Agora, pega seguindo aqui. Uma em diagonal. No centro, agora, você vai pegar apenas uma perninha. A mesma reta. Pega os dois no alto, vai formar o biquinho. Desce e pega aquela perninha que ficou faltando. Sobe, eu pego as tramas do outro lado. E encerra pegando aquela perninha que ficou faltando na parte de baixo. Tá, bem fácil. Esse é um desenho que você tem... Que ir fazendo devagar, acostumar com ele. Porque é um dos pontos que você mais vai utilizar quando você for bordar seus modelos. Você vai encontrar outras variações desse desenho. Na internet tem canais e amigas que bordam modelos de vagonete fita. Eu vou deixar, depois, na descrição do vídeo, vários canais e amigas que tem passo a passo de modelos diferentes. Pra depois vocês acompanharem o passo a passo e conseguirem bordar modelos diferentes. Então, na descrição do vídeo, você vai encontrar o nome das outras amigas que ensinam a bordar modelos que vocês vão adorar. Quando você faz o vagonete fita, é bom você bordar essas amostras. Monta uma pasta, marca em um papelzinho a medida de fita que você usa em cada carreira. Deixa anotado. Deixa anotado quanto tem de altura e largura no seu modelo. Pra quando você for utilizar o modelo nos seus barrados, você possa usar essa pasta pra escolher o modelo. Ver o tamanho do modelo. Isso facilita muito na hora de você escolher qual modelo que tem a altura melhor para o seu barrado. Daí, você também já tem marcado quanto de fita você vai utilizar em cada carreira. Também, você não vai evitar desperdiçar fita. Então, uma dica para as amigas que querem começar. Monta uma pasta, deixa tudo marcadinho, carreira por carreira, quanto de fita vai. Porque, quando você for escolher, você vai conseguir, além de escolher o modelo, escolhendo que material, que altura e largura que tem o seu desenho, você também vai ter uma variedade de desenhos com combinações e cores diferentes, que você vai conseguir ter uma ideia de qual combinação vai ficar mais bonito na toalha que você tem pra bordar. Então, uma ideia bem legal, quando você for fazer, aprender, for fazer os seus bordados, monta uma pasta com vários modelos diferentes. Vai ficar bem bonito, tenho certeza que você vai gostar. Tô aqui fazendo a última flor. Pego aqui um fio em diagonal. Pego no alto. No centro, pego apenas uma perninha. Pego as duas no alto, vou formar o biquinho. Desço na perninha que ficou faltando. Pego as duas do outro lado. Volto no centro, naquela perninha que ficou faltando. E encerro pegando o um no alto, do mesmo jeito que eu iniciei, ó. Então, quando eu comecei, eu terminei pegando o um no alto, ó, que ficava na reta de um quadradinho depois de onde eu iniciei. Então, quando eu terminar, ó, vou terminar o um no alto. Ele vai fazer reto, ó, com um quadradinho também depois. Então, por isso que a gente centralizou bem esse desenho. Porque agora, como todas as outras carreiras vão terminar iguais dos dois lados. E agora, nós vamos fazer essa mesma carreira de florzinhas agora do outro lado. Então, de novo, ó, vou pegar aqui duas vezes. E na terceira, você pode pegar três vezes exata. Ou se você estiver fazendo a amostra, você tira um pouquinho. Pode tirar, ó, apenas isso aqui, ó, só um pouquinho. A menos de três vezes. E agora, vamos iniciar de novo lá na lateral. Vai fazer a mesma contagem que você fez pra iniciar aqui. E você vai fazer a mesma contagem agora para baixo. Então, ó, uma... Um quadradinho aqui antes de onde você iniciou. Vai contar um, contando todos os quadradinhos, ó. Um, dois, três. Vai começar no quatro. E agora, a mesma coisa, aquele mesmo passo a passo. Em diagonal, ó, subindo, vai pegar apenas um. Mudando apenas a direção, a maneira de fazer a mesma, ó. Faz a argolinha. Vai pegar um em diagonal desse que você iniciou aqui. Agora, para baixo. Arruma, ó. Mostrando bem devagar pra você que ainda está começando, ó. Pra não errar aqui a argolinha. Subindo aqui, você vai pegar apenas uma perninha. Agora, você vai descer. Vai pegar as duas. Vai fazer aquela pontinha, igual a gente fez lá em cima. Pega as duas. Volta naquela perninha que você não bordou. Vai formar aqui, ó. A pontinha. Bordou aqui de um lado o ponto, vai bordar agora do outro. Volta naquela perninha que ficou faltando lá no alto. Ó, sempre arrumando a fita, ó. Sempre formando a argola. Você segura bem. Quando você puxar e a sua fita chegar próximo aqui de onde você está segurando, ó. Daí, você solta que ela vai entrar retinha. E agora, mesma coisa. Pula em diagonal. E você vai pegar no próximo. Você vai pegar as duas tramas embaixo aqui do balãozinho. Mais uma vez, ó. No alto, pega um. Então, agora, eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Pega um em diagonal pra baixo. Pega uma perninha em cima. Vai fazer agora a ponta. Vai fazer agora a ponta embaixo. Então, é só pegar uma trama. E voltar depois, pegando aquela perninha que ficou faltando. Então, aqui você já fez a ponta. Pega a trama do outro lado. Pegou essa segunda trama, já tem trama dos dois lados. Volta lá no centro, tá? Pegando aquela perninha que ficou faltando. De novo, pula em diagonal. Pega as duas tramas embaixo aqui do balãozinho. Assim que você terminar de bordar todas as flores, você vai ter esse resultado. Então, terminando igual dos dois lados. E agora, nós vamos fazer as folhas. Então, agora, utilizando o verde folha, vou medir a fita. Dessa vez, você vai medir uma vez. Quando você medir meia, vai ser uma vez e meia, você tira um pouco. Então, aqui, medir, ó, meia. Vou fazer, ó, um pouquinho menos, ó. Então, um pouquinho menos de uma vez, de uma vez e meia. Quando você medir uma vez e meia, tira só um pouquinho, ó. Pouca coisa a menos. E agora, nós vamos começar a bordar as nossas folhas. Depois, você vai iniciar, então, ó, no canto, você inicia passando por cima de onde você bordou a sua flor. O mesmo ponto. Então, segura aqui a ponta pra não desmanchar. Agora, de novo, formando a argolinha, você vai passar pelos mesmos dois pontos aqui do pezinho da nossa flor. Ó, faz a argolinha. Você vai passar de novo no mesmo ponto. Só que, ó, de novo, ó. Faz a argolinha pra ela passar reta, sua fita não ficar enrolada. Você vai ter essa laçadinha no pezinho da sua flor. Então, ó, detalhe bem bonito, bem delicado no seu trabalho. Vai pegar os mesmos dois pontos rosa em cima aqui do balão. Então, sempre segura, segura aqui o seu ponto rosa. A sua fita verde fica sempre em cima da cor rosa. Ó, vai ficar dessa maneira. Então, de novo. Pega os mesmos pontos embaixo. Arruma pra fazer a argolinha. Ó, pega o mesmo ponto de novo. Sempre formando a argolinha. Vai pegar agora os dois pontos lá do alto. Então, o primeiro passo, ó, depois arruma a fita pra ela ficar reta, não ficar enrolada. Segura aqui, ó, a ponta da rosa. Pra quando você puxar a sua fita verde ficar por cima da rosa. Ó, vai ficar bem delicado o seu trabalho. Então, de novo. Peguei aqui um pouquinho menos de uma vez e meia. Quando eu falo um pouquinho menos, ó, é só, ó, dois dedinhos a menos, ó. Bem pouco. E vamos fazer agora a folha na parte de baixo. Então, de novo. Começa no mesmo ponto. Segura essa ponta aqui pra ela não vir junto com a fita e desfazer o ponto rosa. E agora a gente começa fazendo, de novo. Pega lá o pezinho da flor. Só não ter perigo de você desmanchar o seu primeiro ponto. Passa no mesmo lugar. Vai fazer o copinho aqui embaixo da sua flor. Passa agora no rosa. Arruma pra fazer aqui a argolinha, ó. Segura o primeiro fio aqui do rosa. Pra quando você puxar o seu fio, a sua fita verde ficar por cima. E agora é só repetição. Então, assim que você terminar toda a carreira, você vai ter esse resultado. E agora nós vamos fazer o desenho nas laterais. Ó, você já tem um desenho, ó, bem delicado. Esse é o modelo básico do vagonete fita. Então, se você quiser fazer um barradinho numa toalha, ó, já é um desenho, ó, bem delicado pra você fazer. Nós vamos fazer agora detalhe nas laterais. Então, eu vou utilizar de novo a cor rosa, a mesma cor que eu utilizei aqui no centro. Vou fazer a primeira carreira na lateral. Essa carreira, ela tem duas vezes. E vou colocar, ó, mais um pouquinho. Então, eu tenho aqui mais uns quatro dedos de fita. Então, duas vezes, mais uns quatro dedos. Vou começar, ó, vamos lá na lateral de novo. A partir desse ponto que a gente fez o verde, você vai pegar aqui uma trama abaixo, ó, na mesma reta. Primeira trama que você tem na vertical. Passa, vai deixar a ponta. Agora, esse desenho, ele é mais simples. Nós vamos utilizar esse biquinho que a gente fez aqui na flor, ó, nós vamos utilizar esse ponto. Então, primeiro, você vai pegar em diagonal uma trama. Em diagonal, agora, para cima, vai ser na mesma ponta da flor. Fazer tipo um zigue-zague. Agora, uma trama em diagonal para baixo. Depois que você fizer essa parte em cima da flor, e você chegar nesse intervalo aqui de dois pontos, você vai em diagonal, vai descer em diagonal. Você vai subir aqui em diagonal. Quando você chegar próximo ao verde, ó, você vai pegar apenas uma, uma perninha da trama. E vamos fazer aquele biquinho que a gente fez a flor. Pega uma perninha, nessa mesma carreira, pega as duas tramas, ó. Então, esse aqui é um ponto básico também, você vai utilizar bastante esse ponto. Então, pega uma perninha, pega as duas, volta, pegando a outra perninha que ficou sobrando. Então, esse também é um ponto básico que você vai utilizar bastante, ó. Então, algumas vezes você vai ter a flor completa, e outras vezes você vai ter somente o biquinho. E de novo, pega um em diagonal. O segundo em diagonal. Então, sempre que tiver nesse intervalo do biquinho, você vai pegar dois em diagonal. Chegou na flor, você desce, vai pegar aqui o biquinho da flor. Pega um em diagonal. Sempre, ó, fazendo a argolinha. Cheguei no intervalo de novo. Então, nós vamos fazer outro biquinho. Então, desce. Então, aqui você vai em diagonal. Chegando lá próximo, no andar verde, você pega uma perninha. Então, vamos fazer o biquinho de novo. Pega o ponto aqui de baixo. E volta pegando a perninha que ficou. De novo, diagonal. Então, uma carreira também, rápida de você bordar. Chegou na flor, vai pegar no mesmo ponto. Sobe em diagonal. Nós vamos ter esse resultado. E agora, nós vamos fazer esse mesmo desenho na parte de cima. Então, de novo, duas vezes, mais um pouquinho de fita. Na mesma reta do verde, pega um acima. Faz um diagonal para cima. Desce na flor. Um diagonal. Agora, a gente chegou naquele intervalo onde a gente vai fazer o desenho do biquinho. Então, vem em diagonal. Quando chegar próximo ao verde, pega apenas uma perninha. Pega os dois pontos na mesma reta. Volta pegando aquele que ficou faltando. De novo, diagonal. Segunda vez. Chegou o nó na flor, pega o mesmo da flor. Assim que você terminar essa carreira, nós vamos fazer agora, tem apenas uma carreira agora de cada lado, para a gente finalizar o nosso modelo. Então, de novo, com a mesma cor que a gente já está bordando, você vai voltar na lateral, utilizando agora duas vezes o comprimento de fita. Vou pegar apenas, a partir dessa trama que eu bordei, apenas uma trama acima, contando as tramas na vertical. Então, também, agora vai ser uma carreira simples. Pega a mesma trama em diagonal para baixo. Agora, nós vamos fazer, ó, um biquinho desse aqui no alto. Então, você, em diagonal, ó, você vai pegar apenas uma perninha aqui da trama. Vai fazer o biquinho. Então, pega na mesma reta. Volta. Pega aquela trama aqui. A perninha que ficou faltando. Volta em diagonal aqui no mesmo lugar. Então, quando você estiver em cima da flor, você vai fazer esse desenho. Quando você estiver em cima dessa pontinha que a gente fez na primeira carreira, nós vamos fazer apenas diagonais. Então, você vai subir, ó, em diagonal. Uma. Duas. Essa segunda vez que você sobe a diagonal, ela vai ficar na mesma reta da ponta. Ficou na mesma reta da ponta, começa a descer. Vai descer duas vezes também. E você vai ficar no mesmo lugar aqui do ponto da primeira carreira. Então, é apenas esses dois desenhos que nós vamos formar. Em cima da flor tem o biquinho. Em cima aqui do biquinho, você vai fazer um triângulo. Então, de novo, ó, estou aqui na flor. Então, mesmo passo a passo. Apenas uma perninha. Apenas uma perninha. Na mesma reta aqui pra formar o biquinho. Volta, pega aquela perninha que ficou faltando. Volta no mesmo ponto embaixo. Agora, cheguei nesse biquinho. Então, só vamos fazer o triângulo. Então, uma vez. A segunda já vai fazer reta com o biquinho. Fez a reta aqui com o segundo ponto, começa a descer. Então, você vai descer o primeiro. No segundo, você já vai encontrar com a fita da primeira carreira. Agora, na flor, vai fazer o biquinho. E assim que terminar essa carreira, nós vamos repetir esse mesmo desenho agora na parte de baixo. Então, vindo de novo na lateral. Um ponto para baixo na mesma reta desse que a gente fez na carreira de cima. E o desenho é o mesmo. Pega a mesma tema aqui da primeira carreira. Estamos na flor? Então, nós vamos fazer o biquinho. Então, pega um pezinho. Pega um na mesma reta. Volta no mesmo daquele que você não pegou. Pega o mesmo da primeira carreira. Então, aqui encerramos a flor. Agora, nós vamos fazer onde tem o biquinho, nós vamos fazer aquele triângulo. Então, é dois diagonal. Um, dois. Esse segundo, ele faz reta com o biquinho. Então, agora você vai fazer dois na direção da flor. O primeiro, o segundo já encontra, né, com a outra carreira. E, de novo, só fazer o biquinho. E assim que você fizer toda a repetição, o resultado que você tem vai ser esse. Então, é um modelo bem bonito. Eu fiz algumas adaptações em um modelo básico. Incluí alguns pontos que eu queria mostrar para vocês. Então, aqui fiz essas pontas, que são muito utilizadas no trabalho com fitas. Fiz o desenho das flores também, que é um dos pontos básicos. Fizemos aqui, com a cor verde, o copinho para fazer a flor. Então, eu fiz um desenho básico. Ele é bonito. Ele fica bem bonito em barradas de toalha. Ele é bem diferente. Espero que tenham gostado. Depois, você vai praticar o bordado. Principalmente, a passagem da fita nas tramas, fazendo aquela argolinha. Então, você vai praticar. Depois, na internet, nos canais das amigas, você vai encontrar vários modelos diferentes que você pode bordar e montar uma pasta de amostra para vocês. Então, nós temos os canais Aprendendo com a Lu, da Luciane Pereira. Temos o VagoArte, da Jaqueline Jesus. Tem Ana Flores de Fitas, da Ana Maria Barbosa. Temos o canal da Santana Lima. Então, tem várias amigas que ensinam a bordar o vagonite com fita. Que tem vários modelos com o passo a passo. E depois que você conseguir fazer essa aula básica, você vai conseguir tirar várias amostras. Vou deixar o nome dos canais na descrição do vídeo. Então, depois, se você quiser acompanhar. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um modelo vagonite e fita para barrados de toalha. Uma aula básica para quem quer começar a abordar essa técnica. Uma aula para iniciantes. Espero que tenham gostado. Se você gostou, compartilhe o vídeo com as amigas. Se inscreva no canal. Convide as amigas a virem bordar junto com a gente. Todo sábado tem uma aula nova com técnicas diferentes. Então, aguardo todas vocês. Tenham uma ótima semana. E bons bordados para todas. Tchau.